O personagem mais esperado por quem comprou o Esquadrão Suicida no lançamento e pagou o preço cheio. Finalmente chegou. Está disponível o Coringa para você poder fazer a sua jogatina. Mas será que ele salvou o jogo? Será que o Coringa é capaz de tirar o flop e consertar os erros do Esquadrão Suicida? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Inclusive, se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Max Viana. Aproveita e já deixa um like agora no começo e garante a sua inscrição no canal pra você não perder os próximos vídeos. Desde que os primeiros trailers desse jogo foram lançados, a galera disse que não estava bom. A repercussão foi extremamente negativa, o jogo foi adiado, mas no final das contas, o que a gente viu nos trailers foi exatamente o que foi entregue pra nós. A impressão que eu tive sobre esse jogo é que as cenas e a gameplay foram feitas por equipes completamente diferentes. Elas simplesmente não se conectam. O jogo tem um potencial gráfico, ele tem animações muito bem feitas, ele tinha tudo pra dar certo. O problema é a história que não agradou a galera e também o gameplay extremamente repetitivo não é o que a gente esperava de um jogo do Esquadrão Suicida feito pela Rockstead com um orçamento de jogo AAA, jogo top de linha. Por esse motivo, depois que o jogo foi lançado, choveram críticas por Esquadrão Suicida e basicamente ninguém gostou desse jogo. Pelo menos eu, Max Vianna, não conheço uma pessoa que gostou do Esquadrão Suicida. Isso é muito ruim, na verdade isso é lamentável, porque eu gosto muito da Warner. A Warner é responsável pelo meu jogo predileto, que é Mortal Kombat, que também tem os seus problemas. E isso me dá um alerta gigantesco. Os jogos da Warner vão seguir por esse caminho? Todos lançados às pressas, todos com problemas, seguindo um caminho que não está agradando a galera? Será que é esse o futuro da Warner? O fato é que o Coringa foi lançado, a expectativa estava grande por essa temporada, os erros do jogo poderiam ter sido consertados, mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. Falando honestamente, quando é lançada uma temporada com um personagem específico, se espera que você jogue com esse personagem específico. Ah, Max, mas não dá pra jogar com o Coringa? Dá pra jogar com o Coringa? Não é isso que eu tô falando. O lance é como você faz para jogar com o Coringa. Esse que é o problema. Você vai entender. Quando você começa a nova temporada, você é transportado para uma metrópolis de outra realidade. Até porque o Coringa daquela metrópolis, onde se passa a história original, ele tá morto. Porque é da realidade do Arkham, o que também é um problema gigantesco. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O Coringa dessa outra metrópolis é um outro Coringa completamente diferente. Piripororó. A questão aqui é que tudo aquilo que você jogou durante a campanha principal é basicamente resetado. Reseta o seu ranking, reseta o seu nível. Você tem que começar de novo nessa nova metrópole, que tem coisas um pouquinho diferentes. O visual é um pouco diferente, mas não nada que mude completamente e traga realmente uma experiência nova para o jogador. O lance é que você faz missões e são de 25 a 30 missões para você conseguir liberar o Coringa. Pois é, você tem que fazer um grind miserável para conseguir liberar o personagem da temporada. E é justamente aqui que mora o X da questão. Você tem que fazer esse grind miserável para liberar o Coringa. Mas, caso você queira, existe a opção de você não precisar fazer o grind. E como é que funciona isso? Pagando 10 dólares. Ou melhor, aqui no Brasil, 40 reais. Pois é, com mil coedinhas do jogo, que custa 40 reais, você consegue liberar o Coringa imediatamente. E aí é que eu fico com um pensamento. Esquadrão Suicida não está muito bem das pernas. Na verdade, está péssimo. Todo mundo detestou o jogo. E aí a Warner me libera o Coringa e coloca uma dificuldade para você liberar o personagem, que é o que todo mundo quer jogar, mas você tem a opção de pagar para liberar imediatamente. E aí na minha cabeça fica. Eles criam uma dificuldade para ficar ali subliminar. Ó, você pode pagar aqui, né, 40 reais e liberar imediatamente, né? Não precisa ficar aí jogando, jogando, jogando para liberar. Entende? Pegou muito mal isso. Pega muito mal. Eu tenho que vir aqui e falar que isso não se faz. Se você vai fazer uma temporada do Coringa, as pessoas que querem jogar, o que inclusive já seria uma grande vitória, elas querem jogar com o Coringa de cara. Começa a temporada, libera o Coringa. Não faz sentido ter que fazer várias e várias missões, horas e horas de gameplay, para depois liberar o Coringa. E para piorar, as missões são basicamente as mesmas que todo mundo fez durante a campanha principal do jogo. Não muda, não tem novidade nenhuma. Mas como se não bastasse, fica ainda pior, porque você faz todo esse grind para liberar o Coringa. Quando libera o Coringa, tem muito pouco gameplay para você desfrutar. Você já fez uma caralhada de missões com o personagem que já vem no jogo base. Quando libera o Coringa, praticamente não tem mais nada. E se a gente for realmente analisar a história do Coringa dentro do jogo, tem pouquíssima interação do Coringa. Teve um canal aqui, que fez um compilado das cenas do Coringa, do modo história. Deu 13 minutos. Espera aí, não dá. O Coringa mal interage com a Arlequina. Não tem aquele negócio que todo mundo estava esperando que teria. Não tem. Mas afinal, a gameplay com o Coringa, é, não muda nada. Na verdade, ele só sai pulando, e os pulos dele começam a explodir as coisas, né? Ele explode as coisas. E tem que atirar com a arminha até poder usar a habilidade do Coringa. Então é a mesma coisa do que os outros personagens. É mais uma skin diferente com animações diferentes. E eu tô trazendo essa opinião honesta, porque eu realmente tô decepcionado. Não só com a microtransação, que é um absurdo, pra você liberar o Coringa na temporada dele, ter que pagar os 40 reais, ou fazer um grind absurdo, mas eu realmente acreditei que poderia ser que a Warner ouviu o feedback da comunidade e poderia trazer algo diferente pra essa temporada do Coringa. Mas não, continua tudo igual, é só a adição do Coringa. Eles não mudaram nada, mesmo com todo o feedback negativo. Inclusive, tem notícias de que o Esquadrão Suicida não tava pegando nem 100 pessoas jogando simultaneamente na Steam. E aí veio a DLC com o Coringa e passou pra 2 mil pessoas jogando. Bom, parece que foi um sucesso, mas não. Não pra um jogo AAA, com um orçamento gigantesco e o apelo de um Esquadrão Suicida. Isso se a gente levar em consideração a mesma coisa que tem na matéria aqui, dizendo sobre o Arkham Knight, um jogo de 10 anos atrás, feito pela Rocksteady, que pega, até hoje, simultaneamente, pelo menos 3 mil pessoas jogando. Ou seja, um jogo que já tá extremamente datado, sem atualização, sem novidade nenhuma, pega mais gente jogando do que o pico numa atualização do novo jogo da Rocksteady. Isso mostra que um jogo bom dura muitos anos e um jogo ruim flopa rapidamente e é o caso do Esquadrão Suicida, infelizmente. Na minha opinião, é um baita desperdício de potencial. Esquadrão Suicida tem personagens com peso, o Coringa poderia ser o salvador da pátria, poderia trazer um gameplay diferente, já que é uma outra metrópole, poderia ter uma história com o Coringa, com missões específicas pra ele, com um gameplay diferente do que é o jogo principal, poderia realmente salvar o jogo do Esquadrão Suicida, mas, infelizmente, não é isso que acontece. E eu fico aqui muito chateado, porque eu realmente torci pra esse jogo dar certo, mas, aparentemente, não vai mudar. Tem outras temporadas pra acontecer e, pelo que eu tô vendo, vai ser tudo a mesma coisa. Vou adicionar um personagem, vai ter a microtransação, vai ter aquele grind, ou você paga pra liberar o personagem, e o personagem tem uma história de 10 a 15 minutos, com a mesma gameplay, pula e atira, pula e atira, e nada muda. Então, fica aqui os meus pêsames pra esse jogo do Esquadrão Suicida. Infelizmente, eu não tenho mais esperança pra esse jogo, provavelmente não vou mais falar sobre ele aqui, a menos que tenha alguma atualização muito boa, que tenha mudado e tenha agradado as pessoas, pra eu poder vir aqui e elogiar, da mesma forma que eu tô falando aqui, a minha opinião sincera sobre o jogo. Fico muito preocupado com o futuro da Warner, com as decisões que eles vêm tomando, tanto pro Mortal Kombat, quanto pro Esquadrão Suicida, e agora fico aí com o pé atrás pros próximos lançamentos dos jogos. A gente viu que o Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido de 2023. Hogwarts Legacy, também da Warner, jogo totalmente single player, um sucesso absurdo. E aí, a Warner me vem a público dizer que vou investir em jogos de serviço, que é esse tipo de jogo com o Esquadrão Suicida, por temporada, com microtransações, e não sei o quê. Se o jogo mais vendido do ano foi um jogo single player, sem microtransações, com uma história, por que que eles estão tomando esse tipo de decisão? Não faz sentido pra mim. Inclusive, eu gostaria muito de saber o que é que você acha sobre tudo isso. Então, deixa o seu comentário aqui, mas não esquece de deixar um like também, se inscrever no canal, pra não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, pra gente ter um contato mais próximo. Lá no X, eu respondo todo mundo. Lá no Insta, eu posto vídeos todos os dias também, então vale muito a pena, porque agora eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. É nóis!